Nossa menina, vem cá menino, olha o dia chegando aí, olha. Olha, eu acordo e tomo uma xícara de café com leite, sempre, é rotina. Eu acordo, tomo uma xícara de café com leite e aí eu vou fazer qualquer outra coisa. Tomo café, às vezes eu tomo café com leite já vendo os e-mails. Eu não acordo muito cedo, mas também não acordo muito tarde. Eu acordo 10 horas, por aí, é uma média minha. Dificilmente tem essa coisa de mau humor, assim. Eu sempre acordo tranquilo, mau humor, feliz. Então, no dia de trabalho eu gosto de acordar e tomar um café com leite e aí depois dar uma estudada no texto. No dia de folga, aí eu acordo e vou pra academia, corro, procuro dar uma equalizada aí nos dias que a gente não consegue fazer muita coisa. Aí galera, um grande beijo pra vocês, viu? E muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Um beijo mais você e todo mundo. Nossa menina, vem cá menino, olha o dia chegando aí, olha. Eu acordo cedo, né? Então eu gosto de ter esse primeiro momento pra mim mesmo, rezar, meditar, tomar meu café da manhã tranquila. Meu dia começa assim, bem devagar. Primeira coisa que eu faço é comer. Café da manhã pra mim é a primeira refeição, como muito de manhã, muito, muito, muito. Eu pela manhã gosto de tomar leite, né? Com a chocolatada, assim, eu gosto muito. Aquele café da manhã é bem de criança, sabe? Que pãozinho, aquela bisnaguinha pequenininha, assim, queijinho, que eu mais gosto de comer. Acordo de bom humor, irritantemente de bom humor. O meu melhor horário pra trabalhar, pra tudo, é o horário da manhã. É o horário que eu mais vendo. Beijo grande pro pessoal do site do Mais Você. Prazer.